Olá amigos, alô galerinha do canal Drone Brasil, como vocês estão hein? Beleza? É, aqui estamos nós de novo hein, trazendo mais vídeos espetaculares pra galera aí do canal hein, é o canal Drone Brasil, gente, Drone Brasil, gente olha só, hoje trouxemos vocês né, para admirar né, esse templo religioso né, esse santuário católico, é gente, é a igreja católica né, de uma cidade que tem que ir perto da nossa cidade né, é uma cidade bacana aí, São Francisco de Goiás, né, cidade bem tradicional aí na questão dos festejos católicos né, onde também acontece as cavalhadas e tudo, uma cidade que tem muita história né gente, muita história, a gente não podia deixar né, de trazer vocês aqui, para conhecer essa igreja, esse cenário bacana né gente, esse ano infelizmente não teve cavalhadas, não teve nada, então gente, é, teve muita pouca coisa para mostrar aqui no canal né, mas né, olha só, trouxemos vocês para admirar isso, e olha só, a mensagem do canal Drone Brasil, para você, é, nunca perca a sua fé, é, nunca perca a sua fé, porque gente, o ser humano sem fé, não é ninguém né gente, para a gente saber de onde vem, e para onde vai né, a resposta está na sua fé, né, em quem você acredita, para onde você quer ir depois da sua vida aqui na terra hein, você está treinando a sua consciência, a seguir qual caminho né, pô, é, pois nossa consciência nunca vai morrer né, a partir do momento que nosso corpo físico morrer, a nossa consciência vai continuar, então como você está treinando ela para viver em paz, em paz uns com os outros, ou na desavença e na desordem né gente, então, a eternidade é muito tempo gente, nossa consciência nunca vai morrer, nós somos eternos né, e, é, temos que treinar essa consciência nossa aqui nesse corpo físico, a viver, é, a continuar né, a caminhada da melhor forma né, na fé, na esperança, né, na alegria, então é isso gente, essa é a mensagem aí do canal Drone Brasil, e o canal Drone Brasil segue por aqui gente, logo logo vamos ter mais vídeos né, das nossas tradições, regiões né, lugares bacanas aí para vocês né, e aquele abraço aí para a galera que está sempre aqui no canal comentando né, deixando aquele like né, é gente, preciso muito de vocês hein, porque sem vocês gente, esse canal não existiria, né, a galera que acompanha nossos vídeos, que gosta, aquela galera que é amiga da gente, é, é isso aí gente, então, um grande abraço para vocês, se cuidem né, treine a sua consciência para seguir em paz.